No dia 28, começa com a inauguração de uma nova praça do cidadão no Shopping Norte Blumenau, onde o cidadão blumenauense que precisa dos acessos dos serviços públicos não precisa se deslocar até a prefeitura, pode ir até quem mora naquela região, pode usar desse serviço. No dia 29, haverá um jantar em comemoração a essa data aqui na Fundação Cultural, que é o marco inicial da nossa cidade. No dia 30, temos a regata feita pelo Clube Náutico América, é uma regata importante também no nosso calendário, onde quem quiser prestigiar o Clube Náutico América, quem quiser ver como é que é uma regata, pode ir ali na Beira Rio, participar e acompanhar. No dia 1º, haverá um concerto da Banda Municipal de Blumenau, que completou este ano 52 anos de atividades ininterruptas. Quem não pôde prestigiar o concerto de aniversário no Teatro Carlos Gomes, poderá ir no dia 1º, no Shopping Neumarkt, às 8 horas da noite, que é nosso convidado, será um concerto muito bonito. E no dia 2º, que é o dia, de fato, do aniversário de Blumenau, haverá uma cerimônia pública em homenagem à cidade de Blumenau, no Mausoléu, onde algumas entidades depositam corbelhas de flores no túmulo do fundador da nossa cidade, o Dr. Blumenau, e essa cerimônia é seguida por um desfile, o desfile de 2 de setembro, já tradicional, mas este ano tem algo especial, que logo após o desfile, começa um piquenique no Parque Ramiro Hídiger. O cidadão blumenauense que quiser ir com a sua família, ter um momento de lazer, compartilhar com outros amigos e vivenciar, de fato, a cidade, pode ir nesse piquenique. Obrigado. Obrigado.